Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero falar sobre uma justificação supostamente válida que muita gente utiliza para continuar a comer carne. Os animais também comem outros animais. O ser humano é muito engraçado. Pega nas mais pequenas coisas para continuar a fazer o que faz sem se sentir culpado. A justificação, os animais comem outros animais, não serve para que nós o continuemos a fazer, por imensas razões. Primeiro, cerca de 75% de todos os animais que existem no planeta Terra, eles são completamente herbívoros. Portanto, por que é que vamos justamente escolher a minoria que se alimenta de outros animais e imita-los a eles, quando a maior parte dos outros animais nem sequer o faz? A mim parece um bocado forçado, mas se calhar sou só eu. Segundo, desde quando é que o facto de outro ser fazer uma coisa passa a ser razão suficientemente forte para nós a fazermos também? É que se é assim isso pode aplicar-se a muita coisa e pode se tornar ligeiramente perigoso. Vamos seguir este exemplo no mundo dos humanos. Ah, eu posso roubar porque muita gente rouba. Ai, mas é que o homem matou duas pessoas, porquê é que eu também não posso? As coisas não são tão lineares assim, não é? Voltando aos animais, é injusto pegar num único comportamento que eles têm, neste caso comer carne, e querer imitá-lo quando não queremos imitar tudo o resto. Os leões matam zebras para comer, é verdade. Mas também cheiram os rabos uns dos outros para se cumprimentar e eu não vejo ninguém a manifestar o seu direito a cheirar rabos alheios. Em muitos casos os leões chegam a matar as suas crias porque não as querem e se uma pessoa fizer o mesmo é obviamente presa. E eu duvido que se elas chegarem ao tribunal e disserem Mas Martíssimo, os leões também matam as suas crias? Ninguém o vai deixar sair em liberdade. Pelo menos espero que não. Os animais fazem as necessidades onde quer que estejam, têm relações sexuais com membros da própria família, mas ninguém quer imitar isso. Nós seres humanos que nos orgulhamos tanto da nossa suposta superioridade e inteligência, escolhemos convenientemente ignorar isso para poder continuarmos a assassinar animais que já não precisam morrer. Com quem então somos mais avançados e mais inteligentes ou somos simplesmente iguais a todos os animais que existem? Porque se de facto somos animais iguais a todos os outros, não precisamos de roupa, não precisamos de casas com todos os confortos como as que temos, não precisamos de cremes para peles sensíveis ou de televisões e telemóveis. É engraçado como o ser humano quer evoluir em tudo, menos na alimentação. Queremos mudar as condições e os confortos que tínhamos há 800 anos atrás, mas não queremos mudar o que temos no prato só para poder continuar a perseguir, torturar e assassinar milhões de animais todos os dias. Porque o gosto de uma perna de frango é mais valiosa que a vida desse frango. Porque é impossível viver sem bacon. Tretas. Porque esse pedaço de bacon pertencia ao corpo de um porco e ninguém deveria ter o direito de o tirar de lá. Pertencia-lhe a ele e a ele somente. Portanto, o ser humano não é como os outros animais. Porque mais nenhum animal para além de nós mata por egoísmo. Eles matam por necessidade. Nós já não temos essa necessidade com a quantidade de oferta de alimentos que temos, com a quantidade de vegetais, de fruta, de sementes e de grãos a que temos acesso. Continuando. Os leões têm uma dentição super afiada que, como podem ver, não tem nada a ver com a nossa. E são capazes de rasgar a pele, os músculos e, se for preciso, os ossos de uma zebra em segundos. Nós com os nossos dentes e as nossas super garras não somos capazes sequer de rasgar a pele de um orcshire. Não sem armas. E eu confesso que nunca vi um leão antigo a precisar da ajuda de uma espingarda ou de uma faca. Para além disso, se fôssemos realmente iguais a eles, não andávamos a escolher só certas partes dos corpos dos animais. Um leão não se chega ao pé do outro e diz Homem, prepara-me aí a pata traseira desse antílope. E de preferência sem gordura, por favor. Tanto os leões como todos os animais carnívoros ou homenivos comem todos os órgãos do animal, sem esquisitices. Agora, nós sem encontrarmos uma cabeça de galinha nos nossos nuggets ou uns pelos de porco mal tirados do nosso lombo, ficamos logo todos enjoadinhos. Será que se calhar, mas só se calhar, não é suposto andarmos a comer cadáveres? Não sei, talvez. E nem precisamos ir tão longe. Se nós virmos alguém a partir ao meio uma melancia ou uma manga à nossa frente, nós começamos a salivar, a abrir-nos o apetite e ficamos com vontade de as comer. Agora, se alguém estiver à nossa frente a decapitar um porco ou as ventral, ficamos logo todos agoniados, mal dispostos e sem apetite nenhum. Porque as frutas e os vegetais é o que nós devemos comer e o que o nosso corpo pede. Tão simples quanto isso. Se estivermos numa sala trancada com uma galinha e uma cesta de maçãs, nós vamos comer as maçãs todas primeiro, antes de sequer ponderar matar a galinha. Nós ficamos doentes, envenenados, comemos carne crua. E eu duvido que os animais carnívoros andem a verificar se a sua carne está bem ou mal passada. Nós não temos o instinto de matar um gato, um pombo ou um esquilo quando o vemos, porque não os vemos como comida. Tal como se qualquer pessoa estiver ao pé de uma vaca viva, não vai ter vontade de a matar ou começa a se alivar com vontade de a comer imediatamente. Se calhar não devemos comer outros seres só porque outros animais o fazem. Não é coerente, não faz sentido e não é necessário. Acho que está na altura das pessoas começarem a alinhar as suas crenças com as suas ações. E se queremos ser tão avançados assim, se calhar está na altura de cortar com certos hábitos que se fazem desde sempre e que nos atrasam como sociedade. E por hoje é tudo. Espero ter sido clara, espero que tenham gostado, que subscrevam, que partilhem e que voltem para mais. Um grande beijinho. Tchau! Tchau!